A Guarda Municipal de Florianópolis capturou uma mulher acusada de homicídio aqui em Florianópolis. A matéria é minha. Ela tinha crack também. Essa aí, ó. Bota no ar. O nome da presa é Melissa Márcia Muniz. Ela foi presa nesta área do túnel, ou dos túneis, Antonieta de Barros. Área frequentada por consumidores de drogas que vivem perambulando pelo aterro da Bahia Sul e também pelo centro da cidade. Quando chega certo ponto da noite, eles se reúnem na parte de baixo do viaduto para consumir drogas. O pessoal da Guarda Municipal de Florianópolis constantemente faz diligências nesta região e acabou encontrando com a Melissa. Levantaram no banco de dados e Melissa tinha um mandado de prisão. Mandado de prisão por homicídio. Eles a seguraram, deu muito trabalho, e a levaram direto para a penitenciária da capital. E o pessoal que estava na área saiu correndo, porque estava todo mundo premiado. Inclusive ela estava com pequenas pedras de crack quando o pessoal da Guarda Municipal deu a cana. Melissa tem várias passagens pela polícia, por consumo, por tráfico de drogas e também por furtos no centro da cidade. E tem este homicídio a pagar. Por isso ela foi encaminhada direto para a penitenciária de Florianópolis.